Agora dá uma olhada quem tá por aqui falando em sintonia, gente. Aquela pessoa que a gente ama, assim que conhece. Tudo bom, querido? Eu tô bem. Tô com saudade. Em 2020 ainda não visitei a Quinta do Livaz. Tô precisando ir pra lá. Como é que estão as coisas por lá? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Que bom, família tá ótima. Cada dia melhor, né? É, que bom. Muito obrigado. Família também tá ótima. As crianças, a lista é enorme. Próxima vez que for, ela vai até na tirolesa. Trago um beijo pra você do pessoal de São Roque. Ah, que bom. Obrigada. Manda um beijo em todos também pra mim, tá bom? Agora esse aqui também é campeão de audiência, né? Olha, aqui teve uma pessoa aqui que um dia desse falou Olha, eu fui no Olivar e comi um bacalhau com natas. Aí pra quê que ele foi falar, né? Pra quê? Pedidos eternos aqui pra você. Estou atendendo ele, que é o Fefito, que adorou. Então hoje ele vai se deliciar. Não só ele, acho que todo mundo que vai estar na mesa. Todo mundo. Porque olha só, gente, olha a qualidade do bacalhau. Olha isso. E é daqueles bem tradicionais, como você encontra muito bem lá na Quinta do Olivar. Ele é tranquilinho de fazer? Muito fácil de fazer. A execução tranquila. Tranquilo, rapidinho pra fazer e o resultado é uma delícia. E não são ingredientes muito diferentes do que a gente tem em casa, tirando o bacalhau que a gente vai comprar, são temperos, batata, queijinho, né? Sim, o único detalhezinho é o natas. Cidade pequena tem uma certa dificuldade em encontrar. É verdade. Mas você pode, você em casa, pode substituir o natas com o creme de leite fresco. O creme de leite fresco. Fresco, pessoal, fresco. É a mesma coisa. Tá, aquele que fica lá na parte gelada do supermercado. Exatamente. Aí vai uma dica. Tá bom, perfeito. Vamos para os ingredientes, então? Vamos lá. Depois a gente também pode falar de outras substituições por aqui, tá? Sim. Se precisar. Então, pra fazer o bacalhau com nata, você vai precisar de 650 gramas de lombos de bacalhau dessalgados, azeite de oliva, uma cebola picada, seis dentes de alho picados, 300 gramas de batata cozida, 100 ml de creme de leite fresco, olha ele aí, 100 ml de molho branco, salsa, salsinha picada, picados a gosto, né? A sal e salsinha picadas a gosto, é isso. Parmesão ralado pra polvilhar, vai precisar de óleo pra fritar as batatas, tomate cereja, azeitonas pretas, a salsinha aqui de novo e o tomilho, isso tudo pra decorar, tá bom? Pra ficar bem bonito aquela finalização do prato. Ai, 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 que delícia. E o cheiro, como tá bom? Nossa, tá maravilhoso. Tava aquele cheirinho de bacalhau, de bolinho de bacalhau fritando no corredor e o pessoal aqui, gente, eu não acredito, sentindo esse cheiro desse bolinho e vou ter que encarar a marmitinha que eu trouxe de casa. Tinha muita gente que ia não bater na cozinha. Foi mais ou menos isso mesmo. Já pra começar a pegar o bolinho. Tava na cozinha o pessoal lá do salão, nossa, eu ainda não almocei, você tá judiando de mim, viu? E judia mesmo, que o cheiro é bom demais. Como é que a gente começa, hein, Olivado? Olha, já que eu deixei aqui a frigideira aquecida, primeiro passo, um azeite, nós vamos colocar aqui um pouco de azeite, tá? Não precisa muita coisa, porque nós vamos começar aqui... Um fundinho de panela, né? Exatamente, nós vamos colocar aqui a cebola, que ela já tem um pouquinho de água, porque depois, em seguida, nós vamos colocar o alho. Ah, tá. Então, pra não queimar, a gente já vai soltar um pouco de água, tá? Beleza. E já vai também dar esse aroma, vou baixar um pouquinho. Isso. Estou tirando aqui, já vou lavar a mão, você precisa da minha ajuda? É, eu já lavei as minhas. Então, vamos aí. Então, tá aqui a cebola. Mas, olha, é uma receita tradicional, viu? Tradicional e deve ter uma saída maravilhosa lá no restaurante, né? Olha, lá de... sim, é um dos pratos mais pedidos lá, porque ele é bem cremoso, né? E ele é bem suave, o creme de leite, ele dá uma suavidade pro prato, né? É, ele deixa mais macio, imagino que... olha, esse é um dos que eu ainda não comi. Precisa comer. Vou comer hoje e quero lá também, em loco. Exato. Lá no lugar. Pronto. Muito legal. Que tá cada dia mais bonito aquilo, viu? Ah, gente. Mas você não para também de fazer melhorias ali. Toda vez que eu vou, tem alguma novidade? Tem, sempre tem alguma coisinha nova. Que legal. Olha, então aqui, azeite, cebola, alho. O cheiro só melhora por aqui, hein? Só tá dando é fome. Só. Tá dando fome. E aqui também eu vou colocar uma folhinha de louro. Vamos colocar duas já? Oba. Porque isso aqui só vai ajudar ainda mais o nosso... Agregar sabor. Agregar mais sabor, exatamente. Você colocou o louro fresco, mas pode ser o seco também, se não tiver o fresco? Pode ser. Pode? Aqui lá a gente tem uma plantação, né? E lá, não sei se eu já te falei, se eu já falei aqui no programa, nós temos um prato muito tradicional, que é o... a Espertada Madeirense. Que é justamente no cabo do louro. Exatamente, no galho do louro. No galho do louro. Exatamente. E tudo se aproveita, né, Olivardo? Isso aqui é legal. E o segredo está no galho do louro, né? Ai, gente, imagina. Esse também é o outro que eu ainda não comi. Porque eu chego lá, eu fico num dilema terrível. Não cabe tudo o que a gente quer comer. Sim. A gente tem uma, né, uma limitação de espaço. Sim. Aí eu olho o cardápio dos bacalhau e fico, gente, eu preciso comer esse hoje, eu preciso comer aquele... Aí eu vejo esse do espeto. Vejo o espeto chegando na mesa do lado e falo, ai, meu Deus, e agora? O meu dilema, o que que eu faço? Não sabe o que comer. Não peço que eu fico perdida. Aqui é o seguinte, olha, um bacalhau já está dessalgado, tá? Você em casa... Eu estou colocando aqui umas postas, pode ver que são umas postas bonitas. Saladíssimas. Exatamente, mas você pode, na sua casa, quando você for comprar, e você já facilitar um pouco a tua receita, você já pode comprar o bacalhau desfiado. Tá. Tá, é importante, dessalgado. Isso é importante, tá? Se não for dessalgado, tem que fazer o processo em casa, né? Exatamente. A gente tem mania de fazer com leite ou com água, como você preferir, né? Então aqui nós vamos deixar ele fritando aqui. Vamos aumentar um pouquinho? Vamos aumentar um pouco só. Pronto. Agora, colocando o bacalhau, ele baixa a temperatura, né? Isso. Quando que nós vamos saber que o bacalhau vai estar pronto? Quando começar a abrir em pétalas. Sim, ele vai soltando as lascas, né? Exatamente. Então aqui nós vamos aumentar. Enquanto isso, o que nós vamos fazer? O quê? Nós vamos pegar a batata e vamos fritar, que ele acompanha a batata. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Então aqui, olha, não estou colocando, o pessoal de casa, não estou colocando sal. É, exatamente. Porque o bacalhau já tem o sal. Então nós não vamos colocar. No final, a gente vai experimentar a receita. Se houver necessidade, a gente coloca assim um pouquinho de sal. Mas vai ter azeitona também? Exatamente. Olha, é uma batata já cozida. Já está cozida? Já está cozida. Ah. Eu não sei se tem interferência ou se o diretor está querendo falar comigo mesmo, mas entrou alguém falando aqui. Olha lá. Por que tem interferência? Não foi? Por que tem interferência? Achei que fosse um recadinho, diretor. Perdão. Então vamos lá. Uma batata. Pode cortar ela em cubo, como pode cortar ela... Fatias grossas, né? Exatamente. Aqui. Olha aqui, com certeza, esse prato tem mais ou menos umas 600 gramas de bacalhau. Quantas pessoas comem? Tranquilamente, umas quatro pessoas para comer bem, né? É, né? Com certeza. Por que você coloca o quê? Para acompanhar um arrozinho? A batata... Eu acho que uma salada... Uma salada? Uma salada. Ele combina mais. Aqui, olha, eu só vou colocar um pouquinho de sal. Você cozinhou ela com sal já ou não? Não. Mas eu vou colocar um pouquinho de sal agora. Tá. Tá? Então, enquanto está lá o nosso bacalhau, que não fica pronto, nós vamos colocar... A gente frita as batatas. Já as batatas. E ela fica tão gostosa já cozida assim, porque ela já fica molinha. Ela cria só aquela casquinha em volta. Não fica muito tempo no óleo, né? Sim. Você sabe que essa semana... Eu vou dar uma dica aqui, mexendo com batata, eu lembrei, né? Ahn. Eu aprendi com a minha mãe. Eu não sabia que batata fica ainda melhor se você começar a fritá-la com óleo ainda frio. Ah, não sabia disso. Não, eu também não. Eu fiz essa experiência semana passada. Ahn. Então, o que você faz? Você coloca no óleo ainda frio. Eu vi que você colocou ainda, não estava muito quente mesmo. Eu até aumentei um pouquinho aqui. Aí, o que acontece? Você deixa... Quando começar a esquentar o óleo, você tira, deixa descansar um pouquinho a batata e depois que está o óleo, a temperatura de 180 graus, você volta a batata. Ah, então tem como se fosse uma fritura em duas etapas. O que vai acontecer? Ela vai ficar crocante por fora, né? Ela vai ficar... E por dentro vai ficar macia. Macia. Exatamente. Olha que legal. Não sabia dessa técnica, mas com ela mesmo cozida, então, a gente coloca no óleo mais frio. Quando o óleo começar a esquentar, a gente tira. Aí o óleo esquenta de vez e a gente volta ela para o óleo. Exatamente. Ai, que interessante. Não sabia. Aí ela fica aquela crocância, sabe? Sabe essa, que geralmente essas que você compra de mercado, ela já tem alguma técnica, porque pode perceber que ela fica bem crocante por fora, né? Ela já é pré-frita. Exatamente. Antes de ser congelada. É, deve estar aí a técnica. É, elas são pré-fritas, elas já vêm com gordura. Sim. Bom, Rê, aqui não teve erro ainda, né? Não teve dúvida. Então, azeite, a cebola, o alho. Então, ele não vai ser imposta depois, quando você for colocar na travessa, ele já vai estar desfiado. A ideia mesmo é soltar as partes, né? Exatamente. Daquela soltada, aquela desfiadinha. Por que que eu já tenho essa aqui? É que lá na Quinta do Olivar, a gente tem facilidade, porque a gente corta os peixes, né? Pra fazer as postas. E isso sobra, né? É uma sobra do corte, porque nós padronizamos. Então, por isso que tem todo esse pedaço bonito aqui. É uma sobra de lombo isso. Exatamente. Caramba, e é uma sobra linda demais. Uau! Mas, de repente, se a pessoa quiser comprar, até por uma questão de custo, comprar ele já desfiado, pode ser? Então, é isso que eu ia falar pra você. Mais barato, né? Você, quando você for no mercado, com certeza você não vai encontrar desse tamanho. Você vai encontrar ele mais desfiadinho. Ou compra ele grandão, né? Que é aquele lombão, que daí não compensa desfiar aquele lombo, né? Não, 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 não. Se for comprar o lombo grandão, faça enquanto o lombo, que aí fica mais gostoso. Exatamente. Você vai mexendo aqui, olha. Voltando a dizer, nós não colocamos sal nenhum, pessoal. Tá? Se houver necessidade, no final a gente vai... A gente acerta o sal. Mais fácil pôr do que tirar, né? Exatamente. Tirar você não tira, né, Olivar? Não dá pra tirar. Bem que esse veio o creme de leite pra suavizar depois, mas o sal a gente não tira nada. Você sabe que esse dia eu ensinei uma receita pra uma pessoa de casa e ela disse assim... E ela foi no mercado, num descuido, acho que na hora de comprar, ela comprou um bacalhau achando que estava dessalgado. O que que ela aconteceu? Chegou em casa e fez da forma que eu havia explicado. Tá. Na hora de experimentar, aquilo estava dessalgado. Aí teve que jogar tudo fora. Ai, que dó. Quer dizer, aproveitou pra uma outra coisa. Será que dá pra aproveitar pra virar bolinho, de repente misturar com a batata? Dá pra fazer alguma coisa, mas pra aquele prato... Tem que ser mais batata do que bacalhau, né? Isso que é duro. Ai, que louco. Pra aquele prato não deu muito certo. Que judiação. Olha, aqui nós estamos... Olha, aquilo que eu falei pra você. Quando tá quase pronto, né? Você percebe que o bacalhau já está cozido. É porque está com as pétalas abrindo. Começando a soltar, né? É a hora que nós vamos entrar com o molho branco. Aqui eu tô usando a metade, viu, Rê? Tá. Metade de molho branco. É meio a meio a quantidade. Exatamente. Esse é um dos carros-chefes lá, Olivar? Sim. É, assim... Qual que é o bacalhau que mais sai? O que mais sai lá, Rê, ainda é o bacalhau em posta. Tá. Bacalhau em posta. Aquele grelhado, né? Como é que ele chama? Ele é tão maravilhoso. O lagareiro. Lagareiro. O lagareiro é um negócio, gente. O lagareiro. Aquele é uma delícia. Nossa senhora. Ele tem aquele saborzinho do grelhado, que é fantástico. Então você colocou também o creme de leite. Exatamente. Ah. Então vamos lá. Aqui vamos ver como que tá a nossa batata. E a louça linda, que é o Olivar do Semana? Olha só. Olha só. Tem tudo pra vender na lojinha lá também, da Quinta do Olivar, viu gente? Tá vontade de equipar a casa inteira. Tão lindo. Isso aqui faz lembrar... Minha mãe fazia muito desse prato, viu? É mesmo? E antigamente, onde nós morávamos, não tinha energia, né? Então ela colocava na dispensa pra descongelar, pra dessalgar o bacalhau, né? Antigamente não encontrava bacalhau dessalgado, né? Aham. Então ficava na dispensa, por quê? No lugarzinho lá, porque ela tinha que trocar água duas, três vezes por dia, né? Então ficava lá pra dessalgar. E aquele cheiro, aquela vontade. E comia esse bacalhau uma vez, duas vezes por ano que eu me lembro. Que era na Páscoa e no Natal. Ah, Natal ela fazia também. Fazia. Ah, eu acho que Natal super combina com bacalhau também. Belícia. E bacalhau já foi barato, né, Rê? Pois é. Hoje em dia tem que ser em situações especiais mesmo, né? Porque de fato o preço não ajuda muito. Exatamente. Por isso que a gente dá essa dica de fazer com o desfiado, que fica bem mais em conta. Sim. Aumentar um pouquinho aqui, ó. Pronto, deixa aqui mais um pouquinho. Aí quanto tempo ele tem que reduzir depois de colocar o creme de leite, o molho branco? É, você vai perceber que ele vai engrossar um pouquinho aqui, ó. Tá. Tá quase no ponto. E só de mexer ele já vai soltando ou eu preciso desfiar esse bacalhau depois? Então, se você quiser aqui depois, porque quando ele for pro forno também ele vai acabar desfiando, né? Quando você for colocar ele na travessa. Eu particularmente, Rê, eu gosto de bacalhau... Pedaçudo. Pedaçudo. Vamos dizer assim, pedaçudo. Eu também senti o bacalhau, né? Exatamente. Eu gosto. Olha, vou dizer pra você que agora vamos ver como que tá a nossa batata. Olha, quase frita, eu acho que já tá no ponto. Aqui ficou pré-cozida, porque ela já tava cozida, né? Pré-assada, quer dizer. É só criar aquela casquinha, né, Olivar? Só. Você vai montar numa... Ah, nessa aqui, né? Sim, mas eu vou colocá-la aqui, tá, Rê? Mas o bacalhau é aqui. É. Tá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tem um forno já prontinho pra gente. Tem um já do forno prontinho. Ai, que delícia. Vamos lá. Pronto. Aqui a batata tá pronta. Deixa eu desligar aqui. O que nós vamos fazer aqui? Olha, aquilo que eu falei. Então, começou a engrossar, né? Ele começou a ficar o molho mais grosso. Eu vou já aproveitar, eu vou tirar essa... Vai tirar o louro? Vou tirar esse louro. Vou pegar um pratinho pra você. Melhor. Ele acaba de cozinhar no forno ou o forno é só pra derreter o que? Não, só pra gratinar. Tá. Só pra gratinar. Vamos tirar. Aqui. Já cumpriu o papel dele, né? Pronto. Obrigada, senhor louro. Aqui. Nós vamos... Deixa só, Nick, desliga aqui. Aqui. Quer desligar a batata? Não. É. Ele não. Aqui nós vamos ligar. A batata, você quer dizer? A batata só. Aqui, ó. Não, peraí que a gente desligou tudo. Pronto. Aqui, ó. Isso. Deixar só isso aqui. Pronto. Aí. Aqui nós vamos fazer o seguinte, então. Batata preta. O que nós vamos fazer? Um pouquinho de óleo que tem aqui, não tem problema. Ah, você vai pôr direto. Cara, ele vai ser incorporado ao molho, então. Agora, Rê, tem várias formas de fazer esse prato, viu? Achei que ele fosse uma guarnição, que a batata fosse separada, fritinha, assim, separada. Não, ele vai aqui, ó. Tem pessoas em casa, ou melhor, receitas, porque cada um vai elaborando a sua receita da forma que você gosta, né? Sim. Tem pessoas que não colocam queijo pra gratinar. Coloca farinha de rosca. Ah, é gostoso também, fica crocantinho. Fica. Então, vamos lá. Isso aqui. Salsinha. Aqui. Salsinha. Ficar um pouquinho de salsinha. Trazer tudo mais perto aqui, que você vai montar, né? Isso. Você vê que não é demorado esse prato, né? Não. Bem simples, bem tranquilo de fazer. Esse é o tomilho? Esse é o tomilho nós vamos usar pra decoração. Ai, que coisa linda e cheirosa. Pronto. Pronto. Quase finalizado aqui. Ai, gente, é lindo ver essa preparação, né? Olha o cheiro disso aqui. É uma construção o prato, assim. Cada coisa nova que você coloca aí, vai liberando um novo aroma, vai dando cada vez mais vontade de atacar essa delícia. Olha, espetáculo, Olivardo. Pronto, olha. Estamos com o nosso bacalhau pronto, pessoal. Quase pronto, né? Agora nós vamos colocar ele aqui, ó. Vai pra travessa. Vai pra travessa. E depois pro forno. Aquilo que eu falei pra vocês em casa. Olha só. Vou até pegar e levantar um aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Você vê que ele começa a soltar. Aqui, ó. Tá vendo? Bonito. É. Esse é o ponto certo, ó. Ele começou a desfiar. Uhum. Tá? Perfeito. Agora vamos aqui. Quer desligar esse? Quero. Vou desligar tudo. Pronto. Agora eu vou precisar de uma ajuda aqui. Você quer que eu segure a panela? Sim. Porque ela é super pesada, né? Sim. Não, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu seguro. Aí eu puxo, tá. Só que eu vou pegar uma luva, assim. É um panelão pesado, hein? Da recheada. Vamos lá. Haja muque, né? Vamos lá. Pera aí, então. Fazer assim pra não espirrar na gente. Isso. Um pouquinho mais pra trás, por favor. Boa. Aí. Vem pra cá, bacalhau. Vem pra cá, batata. Assim. Olha isso. Quase. Quase. Gente, mas tá bonito demais. Olha como ele já vai desfiando, só de colocar aqui, Olivardo. Que delícia. Maravilhoso. Boa. Prontinho. Prontinho. Vamos já deixar aqui. Gente, que espetáculo. Já aqui. Separa as batatas, vem uma pra cá. O que nós vamos fazer agora? Nossa senhora. Agora sim vai entrar o queijo. Aqui nós estamos usando um queijo. É parmesão? Parmesão. Ah, Olivardo, posso usar um queijo mussarela? Pode. Pode sim. Você vai tomar cuidado com o queijo. Por isso que eu falei pra você, a gente não pode colocar sal, porque olha, o bacalhau já é salgado, né? O que... Queijo também. Dependendo do tipo de queijo, também é salgado. Azeitona também. Azeitona. Então tem todo... Tem muitos ingredientes aqui que são salgados. Me conta uma coisa. O papel do forno, então, não é fazer o prato chegar no ponto correto, porque ele já tá praticamente... Ele tá pronto, é isso? Sim. É só gratinar o queijo. Só gratinar. Se eu tiver o maçarico em casa e quiser maçaricar por cima, em vez de levar ao forno, pode ser? Pode ser. Ah, legal. Pode ser. Bom, temos... Fica até com aquele saborzinho do foguinho, eu adoro queijo maçaricado. Agora sim nós vamos tirar um que já... Esse aqui, no caso, então, iria pro forno. E o tomatinho e a azeitona no final ou depois que sai do forno? Ah, legal. Então vai pro forno, pro mais... Olha isso. Aplausos, né? Que coisa linda. Agora sim. Vamos dar uma olhada nesse saindo do forno? Olha só. Olha isso, gente. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Os pratos estão aqui já? Sim. Você vai servindo, Olivardo? Sim. Que assim eu dou um recadinho e já volto. Pode ser? Pode. Você quer montar um também? Só vou fazer uma decoraçãozinha. Eu espero. Aqui. Eu acho que a decoração faz toda a diferença também. Faz toda a diferença. A gente come com os olhos. Ai, que coisa bonita, meu Deus. Olha, aquilo que eu falei pra você, eu acho que pode sim servir com um arroz? Pode? Pode. Pode servir com uma salada? Pode. Olha isso. Acho que eu vou pôr mais um aqui. aqui, fazer uma decoraçãozinha aqui. Ai, que chique, gente. Uma... As azeitonas. Olha o capricho. Deixar ainda mais bonito. Aqui. E pra finalizar, um pouquinho de salsinha. Ai, meu Deus. Dá até dó de mexer, de tão bonito que tá, Olivardo. Olha só. Confesso que ele saiu do forno, eu já queria enfiar a colher aqui. Agora ele tá tão bonito. Agora deu dó. Não, mas não seja por isso. Vamos mostrar como é que é aquele momento de levantar o queijo, assim? Vamos. Aí, enquanto você termina os outros pratos, eu dou um recadinho rapidão. Vamos sim. Vamos lá? Vamos lá. Só pra você ter uma ideia de quando isso sai do forno, aquela cena que a gente senta em casa, quando a gente assiste. Vamos lá. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Olha, peguei uma parte boa. Quem for comer isso aqui vai... Pode ser meu, isso? Pode. Pode sim. Um tomatinho. Gente, olha isso. Uma... Uma azeitona. Uma azeitoninha. Ai, que maravilhoso. Olha isso. Vamos fazer um... Perfeito. Tem uma decoraçãozinha aqui, olha aí. No prato, olha aí. É tudo que a gente merece. Nada menos que isso. Olha aqui. Fala sério. Aqui. Aplausos. Se arrasa, Olivardo. Enquanto você termina aqui, a gente chama nossos convidados aqui pra comer junto ou dão um recadinho e já vem. Bora pra mesa? Oi, meu querido. Você tá bem? Tudo bem, Gil? Bem-vindo sempre, viu? Nossa, que delícia de mesa, meu Deus. Temos um coelhinho. Eu tô me sentindo um reizinho com essa coroa de guardanapo. Que fofo. Porque é o meu bacalhau favorito do Olivardo. Obrigado. É verdade que foi você que fez esse pedido, então? Verdade. Do bacalhau com fracas? Eu lá na quinta do Olivardo provei, levei marmita pra casa, viciei, aí ele fez aqui. É. Eu levo marmita de quinta. Ai, o Gil, obrigado. E aí o Gil ainda faz uma coroazinha de guardanapo, não vou usar, vou usar, né? Acho que eu vou mudar minha pergunta da Maritaca. É muito carinho, né? Eu vou perguntar se o Gil vai casar comigo. Ai, gente, ela virou metralhadora pra você agora, Gil. Todo dia é um. Haja aliança. Dobrar, dobrar e fazer um... Colocar o babador aqui assim? É, babador. É fino. Ah, era um babador que você tava fazendo? Eu achei que era outra coisa. Fazer de soltien. Soltien? Ah, entendi. Eu sei que as marmitas que eu levo lá do Olivardo tem quindim, tem pastel de Santa Clara. Ah, é? Ah, é, você vai muito lá também, né? Eu praticou sim. Gente, a criançada é muito fã desses pacientes. Ai, você foi na tirolesa? Que bom. Eu nunca fui, mas eles vão sempre. Nossa, é muito legal a tirolesa. Eu nunca fui nessa. Tem mais de 200 metros de tirolesa lá. É que desde que eu comecei a frequentar, ou eu tava grávida, ou eu tava morenezinha. Pequenininha demais, mas agora ela crescendo, o Bobela vai até comigo. Olha aí. Eu vou sozinha qualquer dia, Gil. Você e o Gil. Eu vou lá, passar uma tarde. Dá pra fazer tirolesa dupla? Você vai abraçadinha no Gil. Eu quero fazer a pisa da uva com o Gil. Ah, é? Imagina. Ai, tem que fazer um VT o Gil pisando a uva, imagina. A gente pensou vocês dois lambuzados de suco de uva. Não, né, Gil? Você namora? Cai na uva. Você não namora, não, né? Eu não namora. Você é namora? Eu já ia perguntar se ele é casado. Ele dá em cima de mim, assim, descaradamente. Olha, ela é muito ciúmes. Eu que dou. A pessoa não tem ciúmes, né, Gil? Mas é casado ou é namorada? Eu sou casado. Casado. Olha, ele dá em cima de mim. Gente, ela vira o jogo. Olha como ela inverte. Ele nunca me falou, Eliane. Olha, meu guarda-náptico caiu aqui agora. Nossa, Gil. Olha, fugiu. Fugiu, fugiu. Fugiu, fugiu, ó. Gil vazou. Vamos comer? Vamos, vamos saborear. Mas você falou pro Gil que você tá gravando de gêmeos. Ainda não. Cada um com seus segredos, então. Ainda não. E o mais engraçado é que você faz isso do lado do Fevito e ele não tem ciúme, né? Ah, ele é um rapaz bom, né? Relacionamento aberto total. Eu já entendi que essa empresa daqui é Sociedades Anônimas. Mais ou menos anônima, né? Porque ela escancara tudo. É. Mas você é sócio, proprietário único, Fevito. Hum, bom, né? Hum. Esse molhinho branco. Nossa, eu peguei uma batata aqui, acho que tá melhor que o bacalhau, viu? Ó. Olha, vai, viu? Você é incrível. A gente fica sem fala. Hum. Você é incrível. Não é muito bom, gente? Ele é muito bom. Nossa senhora. Não, e a turma que vem junto. Mesmo mais que foram comigo, amaram esse bacalhau. Só falam nisso também. Ah, é? Já levei minha irmã, já levei minha mãe, já levei minha sogra, meu sogro. Todo mundo já foi lá. E todo mundo ficou fã. Nossa, que delícia. A gente não fica perdido quando vai lá sem saber o que pede? Tem tanta coisa boa no cardápio? Tem tanta coisa boa no cardápio e ao redor, né? E ao redor. As coisas que ficam chegando, eu fico só de olho na mesa do lado. Nossa, aquele tá bonito também. Aí tem pão de caco. Não sabe o que pedir. Aí tem pastéis de Belém. Aí tem bacalhau. Aí você olha pro lado que tem a tirolesa. Aí na frente tem um monte de rede. Aí tem as uvas pra você passear pelas parreiras. Ai, para, perfeito. Aí tem restaurante do outro lado. Aí tem um lago. Tem pedalinho. Tem galinha solta, patinho. Tem o Gil pelas parreiras, às vezes brincando de Adão. Por busca da sua Eva. Jura por Deus. Juro. E é um clima tão gostoso? Cada vez que sai uma fornada, todo mundo pode palma. Ai, toca o sino, todo mundo aplaude. É muito legal. Eu vi o Gil assim na parreira, só com a folha. Parda. Esperando a tia. Ai, Gil. Oi, Gil. Eu vi. É sério. Tá rindo de nervoso, Gil. Como é que chama a mulher do Gil? Adriana. Dona Adriana. Liga não, dona Adriana. É tudo brincadeira, que o pessoal é brincalhão, viu? Não é, não. Vai que ela aparece lá pra testar se ele tá mesmo com uma folhinha de uva. Vem Adão. Tão arrumando pra cabeça dele, coitado. Gil hoje em dia, hoje vai chegar em casa, hoje tem, Gil. Ah, mesmo assim, ó. O pôr de macarrão. O pior é que o meu nome é Eva, né? Vitor, minha pequena Eva. Então eu mais o Gil, que você falou que ele tá de Adão, né? Aí nós fazemos uma combinação. Falta só arranjar uma folha de uva pra você também. Eva e Adão. Deu o match, você e o Gil. Falta só arranjar uma folha de uva pra você também. O Gil tem filhos também? Não, não tem. Não tem. Ah, não? Eu já tô com dois aqui. Eu já vou com o Gil. Cabe mais? Tem espaço? Livardo, mas verdade seja dita. Tá maravilhoso, Gilinho. Obrigado. Como tudo que você faz, você é esplêndido. Muito obrigado. Olha... A batata tá ótima mesmo, nossa. Ai, cadê a batata? Eu não tenho no meu aqui. Olha que delícia como ele fica desfiando no prato mesmo. Tá tão molhadinho, tão macio. É o creme, o creme... O creme, mas o... Enfim, deixa esse molhadinho aqui. Ó, acabando aqui, eu quero aquele ali, ó. Tá com meu nome. Quindim? Quindim lá. Nossa senhora. Tá aí outra coisa que eu fico perdida. Qual vai ser a sobremesa? A rabanada com sorvete? Nossa, a rabanada com sorvete. Ou... Que foi a primeira coisa que você fez. Uma calda do vinho do porto em cima. Quando eu estive aqui. Foi. Quando eu estava aqui, você fez a rabanada pela primeira vez. Eu acho que você está falando isso tudo pra botar inveja em mim. Mas é, tia. Eu tô achando que é provocação. O pessoal de casa também, né? O pessoal de casa também, lá na Quinta do Olivardo, que é maravilhoso. Um espaço super receptivo. Pena que você não foi. Mas eu irei. Depois de tanta provocação. A gente podia combinar de junto, né? Vamos! Ai, ama! Eu levo meu sobrinho, minhas sobrinhas. Eu só tô preocupado se o cabelo da tia vai caber no capacete da tirolesa. Mas eles põem toquinha, dá uma abaixada. Tem que fazer assim, ó. Ah, eu faço um toque. Mas tem cabelo... Tem capacete GG lá? Vamos, então. Faz um picudinho. Faz um picudinho. Não. Faz um picudinho. Faço. Nesse caso, tem que fazer toca. Sabe como é que é toca? Ah, sei. De meia. Isso. Mas eu queria de sobrinho, não de tia. Já fiz muito pra ter franjão quando era adolescente. Você pegava meia calça... Ah, também. Quando eu era mais jovem, fiz muita meia. Passava com uma lina. Você fazia meia também? E torce assim pro cabelo ficar liso. O quadro nem sabe do que a gente tá falando. Não. Não? Meia. Pega a meia calça que já rasgou. Você dá um nó, põe... Você nunca fez? Não. Faça. Aí você gira assim. Tá liso. Dorme a noite inteira com ela, né? Tudo. Você acorda, o cabelo tá liso. É? Parece que você fez prancha. Até vou tirar a boina. Você já pensou, Alivado? O pessoal fala que o Alivado é careca. Não, não é maluco, pessoal. Tem bastante cabelo. E por baixo da peruca, o que tem? É brincadeira. Tem o cabelo bem preto, né? É preto. Você pinta? Não. Não, não. Mas é curtinho, não dá nem pra pôr um grampinho. Não dá pra fazer a touca nele. Porque a touca você vai penteando assim pro lado e vai botando grampo. Até isso aí. Ah, eu não botava não. Só ia na vida louca. Eu não ponho cabelo comprido, não dá. Ah, sim, é. Você vai fazendo assim e vai pôr no grampo. Vai dando a volta e vai pôr no grampo. Chega uma hora que você taca aquele turbantão. Nossa, deve comer grampo. Horrível. E pra dormir com isso? Eu dormia. Agora eu tô em dúvida. Que dúvida de quê? Se você quer o Gil ou o Olivado? Nossa, sim. Meu pensamento, hein? Deixa eu pôr a boina aqui de novo. Tá fugindo. É, porque pode. Eu vou dar uma escapatória pro Olivado porque eu tenho que cumprir uma promessa. Ah, pois não. Vai lá. Paga a promessa. O que eu não ia falar na mesa? Quem são os dez famosos que vão participar do reality show. Mais em Japão, lá do programa da Sabrina Sato. Ficar lá confinados em prova. Mais em Japão. É um não. Mais em Japão. Muito legal. Muito bom. E aí, eles ficam confinados fazendo provas. E agora já gravaram tudo. Falta só gravar a final ao vivo, que só vai ser lá pra junho. Então, vamos aos famosos. Promessa é dívida, a gente paga aqui no Mulheres. A primeira confirmada, estamos indo por ordem alfabética. Babi Muniz. Aí você fala, quem é Babi Muniz? Quem é Babi Muniz? Quem é Babi Muniz? Ex-Fanny Cat. Ah, Babi Muniz. Ex-Fanny Cat. Sei quem é. Dois. Olha que legal. Domini, ex-BBB, campeão do BBB3 e ex-namorado da Sabrina. O Domini eu já sabia. Viu? Eu ia falar isso agora. Você já sabia? Meu ex-namorado dela. Ele é ex-nela. Olha, será? E aí, ó, três. Flávio. Quem é Flávio? O gêmeo do Gustavo. Ah, é do gêmeo? É, do H. É, esses pedaços de mau caminho aí, não é mesmo? Agora eles são corretor de imóveis lá, né? Em Miami. Mas um voltou pra cá. Ah, é? O Flávio, né? É ele mesmo. O Flávio. O outro é o Gui Santana. Ah, o Gui Santana. Quem é Gui Santana? Humorista do Pânico. Fez o Zacarias, a nova versão dos Trapalhões da Globo. Verdade. Fez a escolinha, ele fazia o Ners da Capitinga. Da Capitinga, verdade. Que legal, ele vai participar? Vai. Legal. A próxima a gente se ama. Luísa Ambiel. Ah, querida. Teve pouco tempo na revista com a gente. Pois é, nossa eterna primeira musa da banheira. Aliás, a gente furou o olho de vocês na banheira, né? Que vocês estão falando que vão fazer banheira até hoje. A gente foi lá e fez. Verdade, foi lá e fez. Vocês demoraram demais. Demoramos. Trouxemos a Luísa Ambiela. Barbosa. Menelo, Barbosa. Essa sunga branca. Tá fazendo doce todo dia. Esquece a sunga dele, uai. Quem mais? A próxima é a Malheem Magui. É um atleta, velocista, saltadora. Malheem Magui. Pra várias Olimpíadas. Ela foi daquele... Exato. Isso. Da Band. Isso mesmo, ela foi pra aquele. Nossa medalhista olímpica, gente. Respeito a moça. É a medalhista olímpica. Ó, próxima. Quitéria Chagas, que é rainha de bateria e atriz. Já fez novela na Globo e tudo mais também. É, a linha de bateria. Que linda, né? Linda. Linda. Próximo, quem mais? Richard Halisson, ex-jogador de futebol, atual jogador de vôlei. Ah, ah. É, é. Ele virou jogador de vôlei? Ah, ah. Sabia. Sim, eu sabia. Que coisa. Mas vôlei de areia ou vôlei de quadra mesmo? Vôlei de quadra? Não, não, não. Richard Halisson aqui um dia, né? Legal. Podia mesmo. Próximo, você vai amar. Vai. Porque assim como você, ele tem um cabeção. Cid Moreira. Não. Milton Neves. Sérgio Rondiakoff, o Cabeção da Malhação. Ah, eu achei que era o Bocardi. É o Cabeção. O Cabeção. E o último e décimo nome é a Silvana Oliveira, a mãe da Ludmilla, que a gente contou aqui em primeira mão na primeira semana de janeiro. É verdade, o Pepito falou mesmo. A mãe da Ludmilla, vai. É, a Silvana. A Silvana chegou a ser convidada e recusou por aí. Não quis. Pois é. Mas são esses os 10 confirmados. E eles vão fazer o quê no programa? Como diria a Lê? 10 confirmados. E eles ficam confinados confirmados? É, já foram confinados, já gravaram tudo confinado, todas as provas, aí voltaram para suas vidas. Ah. E aí agora vão só esperar para voltar para a final e gravar a final ao vivo. Ah, e é o quê? São jogos? São jogos. Você lembra um vídeo de um jogo da barata no Japão? Lembro. Que horror. Tem aquilo? Então, não vai ter, mas é o mesmo programa. Então, não vai ter, mas é o mesmo programa. É, coitada. Porque o pessoal tem que subir... Subir escada. O negócio é cheio de sabão e fica escorregando e caindo em cima do outro. Gente, é muito engraçado isso. É. Vai ser legal demais. O que vocês estão me olhando com essa carne? Não, para você comer rapidinho que vai encerrar. Ah, isso porque eu acabei com o prato? Não, não, para você acabar logo. Estão os dois me olhando e você acabou com o prato mesmo. Não, não é, porque ele vai encerrar, ele falou. Enquanto vocês falam, eu como. Está certo. É, ué. Mais revés aqui. Aliás, mas vai quindim para mim? Agora. Desculpa, Simé, mas eu não posso embora sem comer um quindim desse. Dá uma olhada nisso, gente. Aí ele come. Você vai ter que pegar um guardanapo. Deixa eu contar um segredo. Eu encontrei o Olivardo lá no estacionamento. Eu estava chegando e ele também. Foi mesmo. Assim que eu vi o Olivardo chegando com essas delícias, eu falei, gente, eu estou achando que eu não vou nem almoçar hoje, eu vou direto. Eu fui lá no terceiro andar e fiz só uma boquinha de leve para chegar nesse momento. Está certo. Porque olha essa mesa, gente. Não, é maravilhosa. E se você não conhece, não faz a menor ideia do que está perdendo, então vão até lá. Restaurante, adega, Quinta do Olivardo. Você vai acessar o site para conhecer mais. Quintadoolivardo.com.br. Pode começar a seguir no Instagram também, arroba Quinta do Olivardo. Tem o Facebook também, no Quinta do Olivardo. E o telefone. Se quiser fazer reserva, pode ligar? Pode fazer reserva. É? No 4711-1100. De repente vai uma família grande ou quer fazer uma compaternização com empresa, com amigos, né? É importante e também lembrando a todos que a Quinta do Olivardo, ela funciona para almoço todos os dias, tá bom? Jantar apenas de sábado. Jantar só de sábado? Só de sábado. Mas almoço de todos os dias. Mas deve ser romântico lá e gostoso, hein? É gostoso. De sábado à noite. Ai, que chique. Que dia, vai. Ela vai sozinha e vai chamar o Gil para sentar com ela. O Gil que me aguarde. Sabadão, estou lá, hein, Gil? Sabadão e São Roque, nós dois. Vai levar aí para dar sábado? Nada, nós vai esquiar naquela pista de... Esquimou um parque, né? Tem lá em São Roque. Ai, tão divertido. Vou andar nas Oliveiras. Pisar na Uca. Nas Videiras. Mas você vai levar seu sobrinho ou vai ser só a tia que vai? Oliveira de azeitona. Oliveira, né? Nas Videiras. Eu vou nas Videiras. Pronto. As Videiras. As Videiras estão lá embaixo. As Videiras estão lá embaixo. As Videiras. Pronto. Eu já tomei esse suco, fui um pouquinho altinho. Eu vou colocar esse copo, você não foi vinho. Deixa eu ver o que é isso, tia. Tô achando que o meu suco veio... Não, é suco, eu não bate bem muito. É suco, eu não batizou. Eu acho que eu... Não batizaram. Sou batizada, sou crisbada, sou católica, apostólica e romana. Eu tô muito mais feliz agora, depois desse prato. Oliveira, que delícia. O Quindim guarda pra você esse pratinho. Guarda, guarda o Quindim. É lá, ele buscou o pratinho agora, mas eu tenho que sair. Depois eu como, meu amor. Até já. Obrigada, meu querido. Até já. Foi uma delícia. Um beijo em todos lá. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri